Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa série especial sobre inteligência emocional. Esse é o nosso décimo episódio, eu sou a Laura Vidal e estou aqui nessa jornada com você para te ensinar, te trazer mais consciência sobre os aspectos que compõem inteligência emocional e como você desenvolve e fortalece isso no seu dia a dia na prática. Bom, a gente já falei aqui nos episódios anteriores, a fonte que eu estou usando é um livro que chama The Equal Edge. Então, se você quiser aprofundar, pode buscar esse livro, eu super recomendo. E, para a gente não perder o costume, eu começo sempre os nossos episódios retomando o conceito de inteligência emocional. Então, inteligência emocional é um conjunto de habilidades emocionais e sociais que estabelecem coletivamente quão bem nós nos percebemos e nos expressamos, nós desenvolvemos e mantemos os nossos relacionamentos, como lidamos com os nossos desafios e também como usamos as informações emocionais de maneira efetiva e significativa. A gente sabe também aqui ao longo da nossa série que a inteligência emocional é composta de cinco pilares. E a gente está aqui, né, esmiuçando o terceiro pilar, que é o pilar interpessoal, que ele refere-se aí às habilidades com pessoas, né? Então, people skills. E hoje a gente vai falar sobre o terceiro aspecto desse guarda-chuva interpessoal, que é a responsabilidade social. Então, quando a gente fala responsabilidade social, algumas coisas já vêm aí à nossa mente, né? A gente, rapidamente, nosso cérebro resgata conceitos e o entendimento prévio que a gente tem sobre o tema, mas eu te convido a ouvir aqui e a entender o que é esse aspecto de responsabilidade social dentro da inteligência emocional. Então, responsabilidade social, ela inclui o desejo e a habilidade de contribuir genuinamente com a sociedade, com o seu grupo social e com o bem-estar das pessoas em geral. Então, isso já amplia um pouquinho, né, aquele conceito padrão que a gente tem de responsabilidade social, que é olhar para a sociedade como um todo. Isso está contido. Mas também pode ser um extrato, né? Você fazer uma estratificação do seu grupo social, grupo que você convive, e também a sua preocupação com o bem-estar das outras pessoas de uma forma geral, tá? É agir de maneira responsável, mesmo se você não se beneficiar pessoalmente da ação, fazendo coisas para as pessoas e com as pessoas, agindo de acordo com a sua consciência e defendendo regras sociais. Então, aqui tem um elemento importante, né? É você ter uma atitude genuína que está olhando para o bem-estar e para o bem de uma forma geral das pessoas, mesmo se você não for pessoalmente beneficiado por isso. E aí, eu vou te convidar aqui para a gente fazer, então, a autoavaliação. Como será que você está nesse quesito responsabilidade social olhando para a inteligência emocional? Porque o link que eu quero fazer aqui é, quando a gente está trazendo o conceito, a definição do que é inteligência emocional, a gente sempre fala dos aspectos das emoções, que são internos, e dos aspectos sociais, que são todos os nossos relacionamentos, toda a nossa interação com as outras pessoas. Por isso que esse aspecto da responsabilidade social, ele está contido aqui dentro. Porque não é apenas, né, para a gente compor a nossa inteligência emocional, não basta apenas a gente viver aqui numa redoma de vidro, com nós mesmos e com as pessoas que a gente gosta, que a gente convive no dia a dia. A gente sabe que existe um contexto maior e como que a gente olha para esse contexto de uma forma genuína e contribui para esse bem, né, esse bem-estar geral, para um resultado positivo em geral. Então, na sua autoavaliação, você vai fazer as seguintes perguntas. Você está envolvido em alguma ação da sua comunidade? Quais papéis ativos você desempenha na comunidade, né? Tem alguma atuação que você olha para além daquilo que é o seu interesse, ou que vai ter um impacto pessoal, um benefício pessoal direto, né? Ah, não, eu cuido muito bem da minha família, dos meus amigos. Claro, isso é super importante, é o primeiro nível mesmo que você tem que cuidar. Mas será que a gente não pode expandir, a gente não pode ir além e olhar também de uma forma geral como que a gente pode desempenhar papéis nas sociedades, papéis sociais? Você participa de alguma atividade que seja mais de caridade? Você ajuda algum grupo que seja menos favorecido do que a sua situação atual? Você sente que você contribui tempo suficiente para essas ações de caridade? Você se envolve pessoalmente? Como que você influencia e envolve outras pessoas? Sua família, amigos, colegas de trabalho em algumas iniciativas sociais? E aí, aqui como autoavaliação, fica um exercício para você. Descreva três situações em que você foi sensível às necessidades de seus amigos, conhecidos ou colegas de trabalho. O que você fez? Que é para você entender também que isso, como eu falei, né? Ele pode ter um impacto no seu círculo social mais próximo. Mas à medida que a gente amadurece, que a gente desenvolva essa consciência também social, né? Que está contida dentro da inteligência emocional, que a gente possa também impactar outros níveis. Mas neste nível, neste seu núcleo mais próximo, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, teve, né? Listei três situações em que você foi sensível às necessidades dessa pessoa e que você não tinha interesse nenhum envolvido, que você não se beneficiava de nenhuma forma, direta ou indiretamente, né? Por ter feito, por ter dado atenção e ajudado essas pessoas numa situação de necessidade. E a missão que eu deixo dentro de responsabilidade social, que é para você fortalecer esse pilar da sua inteligência emocional, é... Pense em cinco ações que você poderia fazer e que seriam bem vistas por pessoas necessitadas. Pessoas que se beneficiariam da sua ajuda. E aí você pode pensar, dessas cinco, qual é uma ação prioritária que você conseguiria, né? Ou consegue colocar em prática essa semana? Poxa, dessas cinco que você pensou que seriam possibilidades, pega uma, né? Pega uma ação e coloca em prática. E aí perceba, o que isso te causou? Como você se sentiu? Quais eram os seus pensamentos quando você estava fazendo isso, né? Desenvolva, sinta também essa sensação e essa experiência de dar esse passo se essa não for uma coisa que você já tem aí no seu dia a dia, na sua vida. E aí o que eu... o último aqui do desafio é... Você pode... que esse é super bacana e traz uma perspectiva interessante de como ajudar, né? Pense nas três principais causas sociais que você conhece. Escolha a ação, né? Que você julga mais importante e pensa, o que que você poderia fazer por elas que não seja doar dinheiro. O que que você pode fazer, né? Pega cinco causas sociais que você conhece, que você tenha visto nas redes sociais, algum amigo comentou, tem algum parente envolvido. Então, seleciona cinco. Aí, uma delas, aquelas que você acha que é mais impactante, que se conecta mais com você, o que que seria uma ação que você pode fazer pra ajudar, né? Essa entidade, essa iniciativa social que não seja doar dinheiro. Ou seja, tô falando aqui de você se envolver com essa ação social, de você usar, né? O seu tempo e os seus talentos em favor de outras pessoas menos favorecidas, que têm menos aí privilégios ou condições da que você tem atualmente. Então, essa é a missão, né? Desse item, né? Desse tema de responsabilidade social dentro da inteligência emocional. Lembrando, vou enfatizar aqui, porque não é um trabalho voluntário por fazer, não é cumprir tabela. É pensando que essa inteligência emocional, esse equilíbrio emocional que tanto nos fortalece, ele vai além das nossas próprias emoções ou sentimentos, né? Ele também amplia o nosso olhar e a nossa atuação para o outro. O outro dos círculos mais próximos, né? Os seus relacionamentos amorosos, de trabalho, de amigos, família. Mas também expandindo um pouquinho outros grupos sociais que poderiam se beneficiar aí do seu olhar, da sua dedicação, da sua atenção. Então, eu espero que você possa implementar alguma dessas ações da missão que eu deixei aqui de responsabilidade social. E eu te vejo no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho